Há cinco anos foi criada a Lei Maria da Penha, uma das leis pioneiras no combate à violência contra a mulher. Apesar disso, no Brasil, quatro mulheres são agredidas a cada dois minutos. São 120 vítimas por hora, quase 3 mil por dia. Combata a violência, denuncie o agressor. Você não está sozinha, a lei está ao seu lado. Ligue para 180. Direitos da Mulher. A gente se liga em você. A gente se liga em você.